E aí lembrando galera é que essa encomenda me deixou um pouco medo porque a caixa veio um pouco amassada e também veio como se tivesse algo solto espero eu que seja as baterias que eu comprei extra porque aqui eu comprei se não me engano ele vem com três baterias normal vem com uma isso aqui galera é um drone aquele drone visu como vocês estão vendo aqui ó a caixa como sempre escorreu cuidador de lá tem que amassar a caixa para dizer que foi a gente que entregou galera como vocês estão vendo aqui ó em cima não veio nada foi isso mesmo galera ver as duas baterias eu solta por isso que estava tendo um balançado aqui ó duas bateria original da visu aqui veio ele muito bonito eu achava até que ele era um pouco maior eu tenho visto alguns vídeos dele pensava até que era um pouco maior mas ele é muito bonito muito bonito mesmo tá trazendo aqui vídeos para o canal mostrar aqui o que veio ver o controle também aqui embaixo veio o hélice reserva 4 hélice reserva veio o cabo aqui para você tá carregando as baterias o controle normal como todos já sabe já se precisa colocar pilha e não vem com pilha vou ver se eu encontro algumas pilha aqui e volto para ver se ele veio com carga beleza é galera é não achei as o que é isso vai se sabe correr o que é que é isso e eu estou percebendo o que é esse Obrigado. 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 Um pouquinho mais dá pra chegar ver que chegou algum aí. é 5 encomendar aqui, 5 encomenda. Eu estava tentando pegar ali um protocolo na prefeitura com o Joaninho, aí vi a carreta de brincar, tomei essa rua toda em carreta, que é gigante que mais a carreta, passa bem meia hora na prefeitura ali, acho que ela está procurando vocês, aí daqui a pouco quando eu voltei para o restaurante popular, já veio subir na ponte, aí não é o que eu tenho mais a carreta não, aí eu pensei, está cheio de encomenda ali, eu vou lá ver se eu deixei lá minha, né? De manhã de um, de um, de um dia a meio-dia, eu acho que ia viver isso aí, que aí, certo? É, tá bom, obrigado aí. Tchau, tchau, tchau. Quê é, meu? Quê lá, 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 meu? Tchau. 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 Tchau.